No Enquanto Isso dessa semana, a relação de afeto, de amor e carinho entre os caciques do Partido dos Santos do Brasil, PSDB, foi revelada com a divulgação dos grampos da Polícia Federal. Os áudios comprovam que os tucanos são muito carinhosos em suas relações, principalmente ao telefone, e que a trairagem rola solta entre a tucanada. Tudo bem? Bem e você? Hoje de manhã meu telefone resolveu me dar sinal de vida. Uma declaração feita em abril pelo nada limpo chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni, investigado na Quadro Negro, também por prevaricação e outros crimes, despertou a ira do chefe da propina e também o rei da bronca, Aécio Neves. Mas também a declaração de Rossoni foi desastrosa e mostrou que na hora de ir para a cadeia, nada de amizade entre os tucanos. Se Alderbrecht mostrar as contas lá no exterior do Aécio, com o dinheiro roubado, depositado lá, ele perdeu o amigo. Escolha bem seus amigos, que conduta, companheira, companheira e viada, puta, é viada, puta. E enquanto isso, na família Neves, crime é tradição. A irmãzinha querida de Aécio, Andréa, ligou para o senador, agora afastado, e resumiu em uma palavra quem é Rossoni. Oi. Fala. É o seguinte, tem um cara babaca do Paraná, postou, já está no OU lá do Paraná, um cara, não sabe, que é secretário do Rio, de que, vendo o que você tem contra o exterior, se você for preso, que ele vai te visitar na cadeia. E enquanto isso, o chefe da quadrilha do PSDB, Aécio, deu uma bronca no governador do Paraná, Beto Richa, que logo tratou de obedecer o chefinho mafioso. Eu tenho um corpo que eu devia ter arranjado, gente apetrechada de conhecimentos. Mais gabaritada, mais classificada, porque o governante que não sabe escolher o seu staff, está condenado ao fracasso. E enquanto isso, em outro trecho, Aécio e Richa concordam que todos estão do mesmo lado. Declaração que faz muito sentido, diante das investigações que respondem, tanto Aécio como Richa. Estão do mesmo lado, cara, nessa história, pelo menos eu sei o que é real. E enquanto isso, não tem jeito. O PSDB foi o destaque da semana. Outra ligação que deu polêmica foi a de Aécio Neves ao senador Zezé Perrella, que é de outro partido que está entre os mais corruptos do país. O grande PMDB, partido do movimento demoníaco do Brasil. Olha, e poucas vezes eu vi declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. Porque você, a pretexto de se defender, você botou todo mundo na lama, né? Isso merece um processo administrativo por desídia, interícia, negligência, incúria no cumprimento do dever. E enquanto isso, Zezé Perrella contou a Aécio qual é o crime o qual ele é especialista. Porque, na verdade, eu fico muito agredito que ele ganhou um helicóptero até hoje, sabe, Aécio? Sim, eu sei. Eu faço um ferrário só para te trocar. É isso, cara, né? Nós somos dois sem vergonha. E enquanto isso, no final desse Papo Amigo, Aécio e Zezé Perrella fizeram juras de amor. Claro que, um tipo de amor bandido. Não, mas não fica, Zezé, você sabe que eu te adoro, cara. Tá bom, você, mano, é por isso que eu fiquei. Só por isso que eu te adoro também. Um abraço, valeu, valeu. E enquanto isso, Aécio sempre tinha uma resposta pronta ao falar de corrupção. Eu vou dizer que, olhando nos seus olhos, existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabar com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Poderes competentes, nada fazem para o povo. Nós estamos num aperto igual o Pinto no Ovo. Não adianta a mesa terço nem pedir Nossa Senhora. A Santa já não dá conta do povo que sofre e chora. Pra frente, chucupira! Você ouviu Enquanto Isso. E teu lado pobre não esquece do rico, é o Dorico. A grande covar de tudo isso é o xirico, é o Odorico. O Dorico! E aí, Kiva! E aí, Mano. E aí, Mano. E aí, Mano.